Serenor Navegando sem rumo e sem luz Quem me der, ai, 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 ter agora, ai, ai, ai O farol dos teus olhos azuis Minha vida, ai, 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 é um batim, ai, ai, ai Navegando sem rumo e sem luz Quem me der, ai, 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 ter agora, ai, ai, ai O farol dos teus olhos azuis Minha vida, ai, 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 ai Minha vida, ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto